Música E sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Flávio Tartuzzi, que vai nos falar sobre a função social do contrato. Muito bem. Bom, bom dia a todos. É uma felicidade, uma honra voltar para essa casa, com a qual eu tenho uma relação de longa data. Eu fui professor aqui muito tempo, nas salinhas, não era nesse prédio, era no outro, mas por muito tempo eu lecionei aqui na Emerge e considero aqui a minha casa. Mais até do que outras escolas de magistratura, eu considero aqui a Escola de Magistratura de Recife as minhas casas. Então, fico muito feliz de poder voltar aqui nesse encontro do Fórum Permanente de Direito Civil, do qual faço parte, acho que sou o único de fora. Então, fico muito honrado de poder voltar aqui para essa cidade. E eu estou um pouco preocupado porque a última vez que eu vim aqui choveu, essa vez também, eu estou quase um curitibano que, para onde vai, leva as nuvens. Então, fico preocupado que eu venho agora no feriado, aqui é a minha segunda casa mesmo, para passar o feriado, estou preocupado de trazer a chuva também. Vamos observar. É, ficar preocupado. Senão, a gente vai ter que ir lá, ficar o dia inteiro, como é que chama aquele restaurante? Guguti, Guguti, ficar lá o dia inteiro almoçando no domingo. A gente faz almoço de família às vezes aqui, é muito legal. Bom, eu tenho uma relação afetiva muito grande aqui com o Rio, como vocês também, porque o único carioca da Gema aqui nessa mesa é o desembargador Mauro Martins. É uma revelação bombástica, que eu não vou entrar em maiores detalhes. Mas isso eu acabei ficando sabendo pela nossa relação de intimidade com a autoria, por conta do código. As mulheres entregam. É, as mulheres entregam. É impressionante. E eu brincava que era uma conexão Rio-São Paulo. E não é bem assim, não é bem assim. Mas digamos que é uma relação afetiva. São Paulo é. São Paulo tem dois autores. Mas não entramos em maiores detalhes. Bom, eu gostei muito das exposições anteriores e não poderia ser diferente, porque eu sei da qualidade do Mário, com quem tem muitas divergências. Mas na exposição dele eu concordei com... Espetacular exposição. Só eu vou fazer uma pontuação de uma discordância até para motivar o debate. No finalzinho, quando ele diz que há uma volta da autonomia da vontade com a lei da liberdade econômica, isso não é verdade. Existe uma tentativa de volta da liberdade econômica lá do Paulo Guedes, a equipe dele, o pessoal do Mises von Ludwig, que compõe lá do Instituto Mises, o professor André Santa Cruz, o Jean-Carlo Lorenzon, grandes pensadores. Mas na hora que foi para o Congresso, a coisa complicou um pouco. Tanto que na própria MP 881 se colocava a autonomia da vontade e as duas previsões que se tem na lei da liberdade econômica é a autonomia privada. E a lei, não se pode dizer que ela é uma lei libertária, porque ela amplia a proteção do aderente, ela protege até a parte de contrato paritário. Se, eventualmente, num contrato paritário, você consegue identificar alguém que estipulou a cláusula, a interpretação é contrária à parte que estipulou a cláusula dentro do contrato paritário. Então, isso é democracia. Eu participei dessa conversão, junto com o senador Pacheco, outros senadores também que pegaram textos meus e deputados também em emendas, depois na Câmara dos Deputados, o deputado Luiz Flávio Gomes também fiz propostas. Então, assim, democracia é isso. Nós teremos tentativas de mudanças libertárias, mas aí existe a comunidade jurídica, aí existe o parlamento, aí existe o judiciário para fazer esse controle, a coisa não é tão simples assim. Então, eu não acho que houve aí uma... haverá uma tentativa de volta da autonomia da vontade. E eu vou até contar aqui para vocês algumas histórias de bastidores que aconteceu também nessa conversão dessa lei, a mudança da função social do contrato, o 113, como aconteceu, por aquilo que a gente ficou sabendo. Existem outras tentativas, nós vamos ter sexta-feira a reunião do Código Comercial, depois de amanhã, que é um projeto também que tem... E vai ser até interessante porque nós vamos ter lá comercialistas, civilistas, juristas que seguem linha econômica, vai ser algo bem rico também esse debate na próxima sexta-feira. Eu estou até entusiasmado. Então, assim, Mari, é a única coisa que eu acho que a gente pode eventualmente debater e vai ser um único contraponto. Eu acho que você também... Eu acho que é uma onda liberal, existe uma onda liberal no mundo, não tem como lutar contra essa onda, mas a gente também tem que ir devagar. O direito é a matéria do não. Civilistas existem há dois mil anos dizendo não. E a gente tem que saber dessa nossa missão de dizer não. Bom, depois do professor Schreiber, eu sou fã incondicional, só casos espetaculares, eu sou fã, sigo a linha do Anderson, recomendo ele para os meus alunos de mestrado, meus alunos de doutorado. Temos aulas que nós debatemos a doutrina dele. É uma baita referência. Então, espetacular. Foi uma manhã muito rica. Meu pai era radialista e eu um pouco cresci nesse ambiente lá no sul de Minas, e eu acho os radialistas muito parecidos com os civilistas. Os ambientes são muito parecidos. Civilista é chato e radialista é chato também. Só que civilista existe há dois mil anos, radialista menos. Mas meu pai uma vez falou para mim, e eu segui isso, ele falou o seguinte, olha, quando você for se cercar de pessoas, se cerque dos melhores. Então, quando eu pensei nesse código, depois eu fui conversando um a um, nas áreas respectivas, eu pensei naqueles que, para mim, são os melhores. Tem alguns que eu também gostaria que estivesse, que a gente gostaria que estivesse no código, mas, por razões editoriais, econômicas, a gente não conseguiu trazer. Mas, espetacular. O Chirag, sua fala é irrepreensível. Parabéns. Bom, então, vamos falar da função social do contrato, vamos falar da lei da liberdade econômica. Eu fui fazendo algumas anotações. E aquilo que o professor Mário falou no começo da exposição, de que a autonomia privada encontra limitações nas normas de ordem pública, foi dito várias vezes, é a redação do artigo 3º, inciso 8º, da lei da liberdade econômica. E é bom que vocês saibam como era antes. A previsão que se tinha na MP 881 era contrária a isso. A previsão que se tinha na MP 881 era de uma certa prevalência do venire sobre norma de ordem pública. Se uma parte contratual, inicialmente era para qualquer contrato, depois foram feitas sugestões, ficou só para os contratos paritários. Isso foi o deputado Jerônimo Gurgem que colocou isso na Câmara dos Deputados, com uma recomendação feita por um amigo nosso, que também atuou muito com ele, por conta do MBL também, que foi o professor Maurício Bunazar. O professor Bunazar fez sugestões, que foram adotadas, e colocar contrato paritário aqui no artigo 3º, inciso 8º. A gente sempre conversava, ele falou comigo, ele falou, olha, é o ideal, porque até, tenho ciência disso, essa lei é dirigida substancialmente para contratos empresariais paritários. Esse é o objetivo da lei. Não para contratos de consumo, não muda nada em contratos de consumo, absolutamente nada. Não há nenhuma norma que atinja o Código de Defesa do Consumidor. E em relação ao contrato de adesão, foi ampliada a proteção, como eu já disse para vocês. Então, o objeto principal dessa lei é contratos empresariais, paritários, notadamente contratos entre grandes empresas. Essa lei foi feita para resolver problemas de arbitragens, demandas arbitrárias, grandes demandas arbitrárias. O senhor Anderson tem uma atuação muito ampla, talvez seja da minha geração, o principal árbitro hoje, da minha geração, sabe disso, que essa lei tem uma série de utilidades. e eu vou dizer para vocês, eu já pegando essa lei, eu estou com um caso de encerramento de arbitragem, que é um caso que está comigo há seis meses, eu estou usando a lei, eu estou com um caso de parecer de um contrato empresarial de transporte, já estou usando a lei, tem uma arbitragem que eu vou começar como advogado, vai ser utilizado esse dispositivo. Então, esse é o objeto principal dessa lei. É boutique jurídica, é boutique, trabalho artesanal, não vai mudar nada nos contratos massificados, absolutamente nada, ela não atinge os contratos massificados. Bom, o que eu estava dizendo para vocês, então o artigo 3º, inciso 8º, previa que se uma parte, num contrato paritário, num contrato empresarial, coloque uma cláusula que entre em conflito com norma de ordem pública, não poderia alegar a violação à norma de ordem pública. Essa era a previsão da MP 881. Quando veio essa lei, todo mundo criticou. Todo mundo que escreveu, escreveu contra. Eu não vi um texto elogiando. E a gente não conseguia. Eu fiz, mandei para o senador Rodrigo Pacheco, que é meu amigo de infância, mandei uma proposta de emenda, ele fez a emenda, vários outros deputados e senadores fizeram, foram mais de 300 emendas lá no Congresso Nacional, e o deputado Jerônimo não acatou nenhuma dessas propostas. Aí eu ouvi dizer, por conta de um assessor de um deputado me disse, que no encontro de líderes, que foi feito lá na Câmara, e quase é que essa lei não vem, porque o deputado da Câmara teve que intervir dizendo que era necessário ouvir todas as escolas de direito privado para fazer essa lei, senão ela não viria. Olha a importância do parlamento. que nesse dia da Câmara dos Deputados, a professora Paula Forgione deu uma palestra no STJ, criticando essa previsão, e que depois que ela deu essa palestra, isso ecoou no Congresso, colocaram a regra no contrário. De que? Isso a gente aprende desde pontos de Miranda. A autonomia privada encontra limitações nas normas de ordem pública. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Código 16 tinha uma regra, que era o artigo 104, a gente estava debatendo isso agora, há pouco, o artigo 104, que dizia que uma parte que participou do negócio jurídico não poderia alegar a simulação contra a outra. Essa regra não foi reproduzida pelo Código de 2002, pela simples razão de que a simulação era causa de nulidade relativa do contrato, passou a ser causa de nulidade absoluta. Então, não faz sentido, porque é matéria de ordem pública. Se ficasse o texto da MP, uma parte não poderia, que participou do negócio, pleitear a simulação contra a outra. Isso contraria a posição majoritária, é controvérsia, posição majoritária da doutrina e contraria o próprio Código Civil. Então, esse é um exemplo. Quer dizer, eu não posso alegar prescrição, se eventualmente eu convencer sobre prescrição. Então, os senhores, veio a norma confirmando a autonomia privada, confirmando que sempre se diz de que existem limitações para o exercício da liberdade individual. No meu entender, o que essa lei faz, em certa medida, é confirmar o enunciado, número 21, da primeira jornada de direito comercial, que é de autoria do professor André Luiz Santa Cruz Ramos, que é um dos autores da MP. Ele é meu amigo há muito tempo. Nós temos posições totalmente opostas. Ele é libertário. Eu sou um liberal intervencionista. Liberal porque eu sou civilista. Simples razão. Eu acredito no contrato, eu acredito na propriedade, eu acredito na herança, eu acredito mais no particular do que no público. Muito mais. Com devido respeito. Estamos em uma casa pública, mas eu acredito muito mais no particular do que no público. Vídeo que aconteceu com o Canecão. Eu adoro esse exemplo. Um exemplo daqui. Quando estava com o privado, lá como estava, funcionava. Depois que foi para a universidade, virou, por um certo tempo, celeiro de dengue. Lembra disso? Não sei como está lá agora. Mesma coisa. Esse é um exemplo... revitalizando. Esse é um exemplo como é melhor deixar para o privado. Um exemplo local, diga-se de passagem. Esse anunciado 21, da 1º Jornal de Direito Comercial, de autoria do André Santa Cruz, que foi um dos autores da MP, o André publica pela editora GEN, tem um livro de direito empresarial, o meu manual, o volume é azul, o dele é verde. Esse enunciado diz que, nos contratos empresariais, o dirigismo deve ser menor. Vale menos função social do contrato, vale menos boa-fé para intervir, vale menos autonomia privada, vale mais autonomia da vontade. E existem vários julgados do STJ que dizem isso, vários, de que nos contratos empresariais, a intervenção deve ser menor. Depois, eu publiquei no Migalhas dois textos sobre a lei da liberdade econômica, e, no segundo texto, eu cito algum desses julgados. Recurso especial 936741 de Goiás, que o ministro Antônio Carlos Ferreira diz isso expressamente, um julgado de 2012, que nos contratos empresariais a intervenção tem que ser menor. E o outro, que esse é bem polêmico, recurso especial 1447082 do Tocantins, depois peguem lá no artigo, que é contratos do agronegócio, em que se afasta a excessiva intervenção do Estatuto da Terra, que é uma lei intervencionista para proteger o produtor e a atividade. E aí se diz, como o contrato é empresarial, entre duas grandes empresas, a intervenção do judiciário deve ser menor. Temos o julgado do STJ sobre cláusula de raio em shopping center, temos o julgado do STJ sobre décimo terceiro aluguel em shopping center. Todos esses julgados já traziam essa confirmação. e, em certa medida, eu já debati isso com o André Santa Cruz lá na ASP, e a gente vai seguir debatendo ano que vem em eventos sobre essa lei. A ideia é a gente ir em vários lugares debatendo essa lei. A lei era desnecessária nessa medida, mas a gente compreende. Mudou a ideologia, então eles querem ter uma lei ideológica para dar essa sensação coletiva de que as coisas mudaram. e para atrair investimento para o Brasil. Tudo bem. Essa ideia de a gente atende empresa, a gente sabe que essa história do investimento é boa, é boa, mas enquanto se estiver falando besteira, o investimento não vem. Tem que calar a boca. É muita besteira, toda semana tem besteira. É uma coisa impressionante, umas besteiras excessivas. aí o investidor não vem. Pegar a retroescavadeira e destruir pedágio, o investidor não vem também. Eu entendo as razões, lucros excessivos, mas a gente tem que pensar que não é só mudando a lei que a gente vai ter investimento. Eu vejo os nossos amigos falando, não, ano que vem vai ter um boom imobiliário. Sim, é verdade. Onde? Em São Paulo? Lá na minha área tem vários empreendimentos imobiliários lá. E eu só vejo os orientais comprando para investimento. Vai lançar onde? Quando? Quem vai comprar? Vai pagar quem vai comprar? São várias dúvidas que a gente tem que resolver. Com essa lei que é um horror, que se a pessoa entra e paga, dá uma entrada grande, se não cumpre, for patrimônio de afetação, perde metade do que pagou. Claro que a jurisprudência vai controlar isso, mas vai demorar. as pessoas vão investir em imóvel? Vão ter coragem de investir com essa lei que é uma lei excessivamente protetiva do mercado? Então, são dúvidas que a gente tem que, sem dúvida alguma, responder. Bom, então, esse é o campo de aplicação, sobretudo, dessa lei. A gente já sabe há muito tempo que diminui, há essa tendência de diminuir essa intervenção. Outra questão que eu gostaria também de pontuar para vocês é o artigo 113. E o Anderson escreveu aqui, ele escreveu sobre a MP, o livro está atualizado com a MP, mas em fevereiro vai sair a nova edição já com a lei, que o que está basicamente no 113 hoje, do Código Civil, sobre negócios jurídicos e empresariais, o 113 é o artigo da boa-fé. Ele recebeu parágrafos, dois parágrafos, e o caput, aquela regra antiga que todo mundo já sabe, de que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e as regras de trato. O que está ali agora estava nos artigos 480A e 480B, que é um artigo que trata de revisão de contratos unilaterais, o 480. Então não havia nenhuma relação com contratos unilaterais. E o André Santa Cruz, quando a gente debateu na ASP, ele falou, eu errei nisso, eu não deveria ter colocado ali porque os civilistas não entenderam bem. Aí eu falei para ele, vai entender bem o que, André? Você colocou num artigo que não tem nenhuma relação com o tema. E aí isso foi uma melhora. Por quê? Porque o deputado, ouvindo vozes doutrinárias, pegou o que estava ali e colocou no 113. Colocou no artigo de teoria geral do negócio jurídico. A ideia inicial era para negócios jurídicos empresariais. Essa era a ideia inicial. até a última hora era negócios jurídicos empresariais. Aí o Maurício Bunazar, que falou comigo antes, ligou lá para o deputado, inclusive com o apoio do Kim Kataguiri, que também atuou muito, a MBL, e disse, olha, essas regras já são tão aplicadas, já são tão corriqueiras, especialmente em arbitragem, que a gente pode tirar o termo empresarial. Até porque nós entendemos que não existe divisão de negócios, o Código não adota a divisão de negócios empresariais e negócios civis. O Código unificou a matéria, a gente até fala nessa diferenciação e respeito a quem entende que existe, mas o que o Código traz de diferença é negócio jurídico paritário e negócio jurídico de adesão. Negócio jurídico paritário com menor intervenção, negócio jurídico de adesão com maior intervenção. Contrato de adesão e contrato paritário ou negociado. Então, no final das contas, o 113 ficou para qualquer tipo de negócio jurídico. Quais são os parâmetros para a interpretação dos negócios jurídicos em geral? Primeiro, o comportamento das partes antes e depois do contrato, inclusive vedando o comportamento contraditório no inciso 1. Inciso 2 e 3 ficou boa fé e regras de tráfego, sem o menor sentido, porque isso já está no capo, ficou ali porque era para negócio jurídico empresarial. Na hora de fazer a revisão, eles esqueceram de tirar o inciso 2 e 3. E ficou repetido. Inciso 4, a interpretação contra-estipulatórem ou contra-proferentem. Os civilistas preferem contra-estipulatórem porque é romano e os comercialistas preferem contra-preferentem porque tem o potier e porque é mais usado nos países de common law. O Law and Economics gosta desse parâmetro. E aquilo que eu falei, isso vale para contrato paritário e vale para contrato de adesão. Amplia o 423 do Código Civil porque o 423 prevê que, no contrato de adesão, se tivermos cláusulas ambíguas ou contraditórias, será adotada a interpretação mais favorável ou aderente. Agora, não é só para cláusulas ambíguas ou contraditórias. Vale para o conflito de uma cláusula só com ela mesma. Vale para o conflito do contrato como um todo, com várias cláusulas em contradição. E vale também para o caso de silêncio contratual. Se eventualmente existe um silêncio que entra em conflito com determinada cláusula. Então, a interpretação será contra aquele que estipulou. E aí, uma dificuldade probatória. O contrato, ele pode ser majoritariamente paritário ou majoritariamente de adesão. É difícil você ter um contrato 100% paritário. Aí a parte vai ter que provar no contrato paritário que aquela determinada cláusula foi imposta ou é comum ou é corriqueira e repetida em relação àquela determinada parte contratual. Então, esse é o sentido do artigo 113, parágrafo 1º, inciso 4, que aliás já estava no 480, eu acho que era o 480-A, já tinha essa previsão lá. E, por fim, o inciso 5 menciona aí a teoria do Law and Economics, da análise econômica do direito. Eu prefiro falar análise econômica do direito porque eu prefiro é um termo mais usado na Europa e é um termo usado para uma escola que eu tenho um certo contato, que é a escola do professor Fernando Araújo lá de Lisboa. o professor César Santolim do Rio Grande do Sul, o professor Oxandro do Paraná e o professor Ricardo Lupion do Rio Grande do Sul e é um pessoal que eu tenho interlocução e uma certa convivência em eventos lá na Universidade de Lisboa. Então, eu prefiro falar de análise econômica. Agora, essa escola tem uma seguinte premissa, é um pouco diferente da escola lá do Mises. Essa escola tem uma premissa de que, primeiro, eu vou para o direito, eu vou para as categorias jurídicas. Se a categoria jurídica for insuficiente, aí eu posso usar em caráter suplementar o argumento econômico. Eu não posso usar o argumento econômico para atropelar a categoria jurídica. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vira e mexe, dizem, ah, eu fico em uma posição complicada, porque isso em vários ambientes diferentes, quem é progressista acha que eu sou conservador e quem é conservador acha que eu sou progressista, talvez seja um bom sinal. E eu sempre respondo que eu sou civilista. Eu fiquei tanto tempo interpretando função social do contrato por uma simples razão, o Código Civil trouxe. E agora vai ser a mesma coisa com racionalidade econômica. Então, eu tenho uma bibliotequinha aqui no meu apartamento aqui do Rio e estava aí o livro do Fernando Araújo sobre Adam Smith e a visão mecanicista do direito, da economia, isso, né? O livro do professor Fernando Araújo. Eu já levei para casa e comecei a ler quais seriam os parâmetros para dizer o que é racionalidade econômica. Nós vamos ficar agora, vocês que julgam aqui, 15 anos para dizer o que é isso. Aliás, mais. Nós ficamos 15 anos para dizer o que é boa fé, o que é função social. Função social, a gente não sabe mais ou menos o que é, não sabe definitivamente o que é. Eu vou tentar dizer o que é aqui. Há uma má vontade sobre função social do contrato, porque tem gente que fala que isso é socialista, o Miguel Reale, ele deve se mexer no túmulo em relação a falar isso, que é socialista, que é comunista, se bem que daqui a pouco vão dizer que o Miguel Reale também era comunista. Hoje, se a senhora comer clube social no café da manhã, a senhora é socialista comunista, porque tem clube social no nome do biscoito. Então, tem que tomar cuidado. As coisas estão complicadas. Mas, há uma má vontade em relação à função social do contrato e eu vou chegar até lá. Então, o que é racionalidade econômica? A gente vai ter que dizer o que é isso. Então, pelo que eu li do Fernando Araújo, pelo do Fernando Araújo, o que a gente pode dizer de racionalidade econômica? Busca pelo lucro, não pelo lucro acima de tudo, desenfreado, pelo lucro. pegar os investimentos de volta, ter o retorno dos investimentos que foram realizados e pegar esses investimentos de volta. Comportamento típico, comportamento típico de determinada empresa, de determinado empresário. Se você pegar, por exemplo, o comportamento típico de uma seguradora e eu trabalho nesse setor europeia, é diferente do comportamento típico de uma seguradora americana. a seguradora europeia, apesar de ter a busca pelo lucro, tem uma preocupação social um pouco maior do que a seguradora americana. Seguradora europeia dá nome de estádio para fazer e só estádio que dá lucro. A seguradora americana não tem muito esse interesse de fazer graça para os outros. Então, isso tem que ser considerado. Qual é o comportamento típico daquela empresa? A questão de alocação de riscos do empresário ter colocado risco demais no determinado contrato. De ele não ter sido dirigente e probo, dele ter excedido. Eu estou com um caso lá que se discute a aplicação do 473 parágrafo único, um dos casos que eu citei no começo, prorrogação compulsória do contrato para contrato com prazo determinado, com termo final. Se o contrato tem prazo curto, tem prazo final, o artigo não se aplica. até porque uma pessoa, um empresário que coloca investimentos consideráveis num contrato de prazo curto e que vai vencer, ele não agiu com diligência que se espera de um empresário. Ele não pode colocar todas as cartadas que ele tem num único contrato empresarial. Ele tem que, eventualmente, ter outros contratos, até porque esse tipo de empresário tem que ter o pé em várias canoas. O empreendedor tem que ter o pé em várias canoas. e eu comecei só a estudar. Tudo isso tem relação com o que seja racionalidade econômica. Agora, vocês vão ter que dizer aqui no Rio o que é racionalidade econômica. O TJ de São Paulo vai ter que dizer o que é racionalidade econômica. E daqui uns 10 anos, o STJ, terceira e quarta turma, vão dizer o que é racionalidade econômica. Perceba o que eu falei da ideologia, porque o André, querido amigo do André Santa Cruz, ele critica a cláusula geral da função social do contrato, mas essa ele não critica. Tanto não critica que ele colocou na lei. E eu fico um pouco preocupado com essas questões, porque daqui 20 anos vem mais uma cláusula geral, o pessoal gosta do direito americano, se o império americano, e eu nem sei se existe o império americano, acabar, e vier o império chinês, nós vamos adotar depois categorias do império chinês? O império romano durou 2 mil anos. O direito civil é o mais experimentado da história. Eu sei que o Anderson tem uma crítica, isso foi meio imposto, mas estão aí até hoje. Ninguém contestou. Então, entre um direito experimentado que funciona, a gente vai ficar mexendo excessivamente, é igual o código comercial. A gente fazer um código comercial agora, mexendo em contratos, no momento que a gente começa a encontrar a estabilidade de dizer o que são esses conceitos, seria um bom momento para a gente criar um novo estatuto próprio contratual, pensando em sociedade, para nós que somos autores, vai ser ótimo. Ótimo. Para dar parecer, fazer arbitragem, escrever livro, vender livro, espetacular. É igual o direito das sucessões. Ficou uma confusão danada. Para advogado é ótimo, para professor é ótimo, para vendedor de livro é ótimo. Para a sociedade é uma porcaria total. Então, a gente tem que também pensar em sociedade. Sabe que eu estou estudando alemão faz cinco anos e tenho contato com a cultura, apesar de não ir lá tanta frequência, mas é diferente do alemão para o brasileiro. O alemão são várias pessoas pensando em conjunto para não se ferrar individualmente. Individualmente. O brasileiro são várias pessoas pensando individualmente para se ferrar em conjunto. não há essa preocupação no outro. E esses discursos individualistas na verdade só pioram tudo isso, no meu entender. Então, esse conceito de racionalidade econômica, o desembargador Marco Aurélio, meu querido amigo Marquinho, a gente tem uma implicância em relação a isso, mas a gente vai ter que... e vai ter que estudar e tentar analisar o que seriam esses conceitos, não tem o que fazer. Negar absolutamente que a lei não trouxe, está lá, racionalidade econômica, houve uma tentativa de tirar isso, mas eu percebi que é feito por concessões. Olha, você já mudou lá um artigo. Chega. Já teve a sua vitória. Então, já está muito bom. Eu estou dizendo isso porque a minha principal contribuição para essa lei da liberdade econômica foi o artigo 421. Na verdade, não é uma contribuição minha, originalmente minha. A redação do 421, ela tinha dois erros técnicos. Ela previa a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. O projeto Ricardo Fiúza, que o Mário atuou, pegando pareceres do professor Junqueira, do professor Vilaça, já trazia esse projeto a modificação do artigo. Para ele dizer o seguinte, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Então, primeiro erro, não é a liberdade de contratar, porque a liberdade de contratar ela é ilimitada. A liberdade de contratar tem relação com quem você contrata e quando você contrata. Eu quero comprar agora um carro da BMW, liberdade de contratar. Com quem eu contrato e o momento em que eu contrato. A função social do contrato que traz uma ideia de que o contrato tem uma finalidade coletiva, além dos interesses das partes, limita não a liberdade de contratar, limita a liberdade contratual, que tem relação com o conteúdo, com as cláusulas, com eventuais excessos contratuais. E vocês acham que no Brasil são cometidos excessos contratuais ou os contratos são justos, equilibrados? Foi o que eu falei para o André. Parece que são mundos diferentes, para quem atende realidade contratual, seja no judiciário ou no escritório, a gente vê isso. Aqui é o país da raposa, do abuso, da malandragem. Os casos que eu estou são todos de sacanagem. Mas é sacanagem brava, vocês sabem disso. Vocês, os que são advogados experientes, os que trabalham aqui no Forno, sabem que é só sacanagem. E não é só no Brasil, claro que aqui a sacanagem é um pouco maior, no mundo inteiro. Você pensa que na Alemanha não tem sacanagem? Tem sacanagem. Você pensa que no Japão não tem? Tem sacanagem. Só que tem um pouco mais de vergonha na cara. Mas a sacanagem, contrato é instrumento de circulação de riqueza, de dinheiro, mas é de sacanagem também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos casos que eu atuo, não vou citar nomes, é caso que envolve arena de futebol. É tanta sacanagem que nenhuma empresa mais vai investir no Brasil em arena de futebol. Até porque essa empresa, ela ia montar arenas em outro lugar. Só que fizeram tanta sacanagem de coisa que ela desistiu. A ideia era montar no Peru, no Chile. E o problema não é só no Brasil, é a América do Sul inteira. É. Só louco, depois do que aconteceu nesse caso, vai investir em arena de futebol no Brasil. É nesse ponto que a função social toca com a função econômica. Se o contrato for abusivo, extorsivo, traz sacanagem, traz abuso, ele atinge a função econômica, porque ninguém vai querer mais investir. Ninguém vai mais querer contratar. Porque o contrato é ruim. Esse é um ponto de interseção dos dois conceitos. muitas vezes, função social e função econômica entram em conflito. E eu vou chegar até lá. Bom, então, inicialmente, a MP 881 tratava da função social do contrato, não corrigiu o erro, tinha um outro erro da razão, função social não é razão do contrato. A razão do contrato foi o que o Mário falou, é autonomia privada. Então, na MP 881, quem fez não leu o livro de direito civil, leu o livro de economia. Porque ficou assim, a liberdade, contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, atendendo-se a declaração de direitos e liberdade econômica. Engessava a função social do contrato ao artigo 3º da Lei da Liberdade Econômica, da MP na época. Bom, isso é um completo absurdo, a reação no Congresso foi muito grande e eles ouviram lá, se for assim, não passa, até porque o Código Civil e a função social do contrato é fruto de um grupo que está no Congresso Nacional com muita força ainda, grupo de centro. E, no final, ficou só na redação, utilizando aí uma emenda do senador Jean Paul Prats, que é a emenda 119, que expressamente cita um artigo meu, que ficou exatamente como todos esses autores que eu citei defendiam, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. pronto. Aí você diz, para que serve a função social do contrato? Para várias coisas, para dizer que o contrato gera efeito perante terceiros, para aplicar a teoria do terceiro cúmplice, como aconteceu lá no caso Zeca Pagodinho, que o TJ de São Paulo aplicou, no caso que ele tinha um contrato com a Nova Skin, depois foi contratado pela Brama, para dizer que um contrato não pode ofender concorrência, que o contrato tem que ser eventualmente mantido, porque se ele não for mantido existirão prejuízos externos. Por exemplo, eu tive um caso para parar uma obra de uma hidrelétrica. Eles consultaram cinco professores, porque internamente olhando para o contrato tinha a inadimplemento reiterado. Então, internamente para o contrato era para parar a obra, só que existiam quase 10 mil pessoas trabalhando no local. Parar essa obra ia gerar problema ambiental e parar essa obra ia fazer com que todos vocês aqui, todos nós da região sudeste, tivesse que pagar uma conta de luz mais alta para cobrir a parada da obra lá no norte do Brasil. O contrato vai além do que está escrito. Esse é um exemplo de repercussão externa. E, aliás, usando esse mesmo exemplo, também tinha a de implemento substancial, que para mim tem mais relação com conservação e função social do contrato e da empresa do que com boa fé. esse é o problema. Querem colocar tudo na boa fé, conceitos que não são relacionados à boa fé, tem relação com função social do contrato. E isso se dá porque se importa conceito, nos outros países não tem função social do contrato, o único código do mundo que fala desse conceito é o nosso. Existem outros países que querem colocar, seguindo o nosso exemplo, diga-se passagem, e aí se coloca tudo na boa fé. Boa fé, isso é boa fé, isso é boa fé. Qualquer caso complexo de contrato, alguém ou as duas partes estão alegando boa fé. Eu sou bonzinho, ele é o maldoso. Perguntar para o Anderson, que aliás é um dos especialistas do nosso país sobre esse tema, de todas as arbitragens que ele atua, quantas tem discussão de boa fé, ele vai falar todas, ou 90% delas. Então, quer dizer, uma hiperutilização da boa fé de algumas questões que envolvem função social do contrato. Bom, mas voltando o que eu estava dizendo para vocês, então, a função social tem essa projeção externa, tem a projeção interna para o adimplemento substancial, tem uma projeção interna que essa teoria não foi adotada expressamente pelo código, está no código italiano, mas a gente pode usar a função social do contrato para a conclusão que a teoria da causa e a teoria do fim da causa, aí você usa a função social do contrato sozinha, sem nenhuma base legal. O contrato perdeu sua razão de ser, o contrato não tem mais utilidade, houve a frustração do fim da causa. Há um enunciado de jornada de direito civil, 166 da terceira jornada, que diz isso. O contrato vai ser resolvido, sem imputação de culpa, porque ele perdeu seu objeto, perdeu sua causa, sua razão de ser. Vou dar dois exemplos. Aliás, eu atuei, uma superfície para utilização de terras, para plantação de eucalipto, para fornecer para uma termoelétrica. Contrato de longo prazo. Depois de cinco anos de contrato, a terra ficou improdutiva para plantar eucalipto. E, aliás, a termoelétrica teve que fechar, porque para transportar biomassa até lá ia ficar muito caro o custo da termoelétrica. O contrato perdeu a razão. Sem culpa de ninguém. Porque a terra ficou improdutiva. Os laudos que foram feitos anteriormente mostravam que aquela terra tinha produtividade por 20, 30 anos. Só que aconteceu algum problema ambiental, que não sabe bem o que é. O contrato perdeu a razão de ser. O negócio perdeu a razão de ser. Outro caso. É feita uma concorrência. a empresa pede a prorrogação compulsória do contrato quando outra pessoa venceu a concorrência privada. E a outra empresa é justamente o caso lá do transporte que se pleiteia a aplicação do 473 parágrafo único. Se outra empresa venceu a concorrência privada, que, aliás, essa empresa que está pleiteando a prorrogação participou e perdeu, não tem como prorrogar compulsoriamente o contrato. até porque tem um terceiro de boa-fé que venceu o BID, a concorrência privada. O contrato original perdeu a razão de ser. Não tem como prorrogar esse negócio com base no 473. A questão se resolve com perdas e danos, no máximo. Então, assim, é o que eu disse. É igual o nosso amigo Mazzei fala com a superfície. O pessoal não usa, eu uso e estou sendo feliz e estou me dando bem usando. Existe essa implicância ideológica e é uma questão técnica de você utilizar o princípio em relação à função social do contrato. Ela tem outras aplicações também. Bom, vamos seguir adiante e eu devo voltar para outras aplicações mais à frente. O parágrafo único do artigo 421, ele foi mantido também, ele diz primeiro que a revisão contratual regida pelo Código Civil é excepcional e depois o 421-A no parágrafo segundo vai repetir que a revisão do contrato é excepcional e limitada as partes. Dez minutos. Na verdade já acabou, mas eu vou terminar com esse 421 parágrafo único. Alguém aqui já conseguiu rever um contrato pela teoria que foi adotada pelo Código Civil, a teoria da imprevisão para um, a teoria da onerosidade excessiva para outros? Alguém conseguiu? Estou falando de revisão de contrato de consumo. Essa funciona. Alguém se lembra de um precedente do STJ em 15 anos do Código Civil que aplicou a teoria da imprevisão para uns ou teoria da onerosidade excessiva para outros? Sabe por que vocês não conhecem? Porque não existe. Porque o Código Civil adotou uma teoria para rever contrato que exige que além do fato ser superveniente o fato tem que ser imprevisível e não se consegue provar essa imprevisibilidade. Aliás, o Anderson trata desse tema na sua tese de titularidade e trata disso aqui quando ele trata do dever de negociar como alternativa. Revisão contratual pelo Código Civil ela não é excepcional ela é impossível. Ela não funciona. e aí só colocaram um artigo para dizer que ela é excepcional. Não diga. Perderam tempo com isso no Congresso não diga que ela é excepcional. E é limitada as partes. Devia você colocar assim a revisão do contrato do Código Civil é impossível. É óbvio isso. Todo mundo sabe que ela não funciona. Na verdade só funciona a revisão do contrato no Código Civil da cláusula penal do 413. Essa funciona bem. porque o critério ali é equidade os parâmetros são objetivos essa funciona bem. E vai continuar funcionando. E além disso se colocou no 421 parágrafo único um tal princípio da intervenção mínima. Você conhece esse princípio Andrés? Eu nunca eu sim até porque eu te cito porque esse princípio não existe. Existe no direito de família. É no direito de família é verdade mas no direito contratual não. Está no 1513 isso é verdade mas num contrato para que exista esse princípio da intervenção mínima tem que revogar o Código Civil todo revogar o Código de Defesa do Consumidor todo revogar o CPC todo e acabar com a classe jurídica. Na verdade acabar com o direito porque se a gente for guiado pela economia não precisa de aplicador do direito não precisa de tribunal não precisa de advogado não precisa de árbitro não precisa de livro de direito. Se você pegar os artigos de cláusula penal 408 a 416 todos os artigos são intervencionistas. Se você pegar os artigos de Arras na sequência todos são intervencionistas. Se você pegar os artigos iniciais da Teoria Geral dos Contratos 421 a 426 todos são intervencionistas. Se você pegar os artigos de vice-redibitório evicção todos são intervencionistas. Se você pegar os artigos de extinção dos contratos 472 a 480 todos são intervencionistas. E é assim em todo o mundo da civil law. O que existe e nós sabemos e eu vou encerrar com isso é o movimento para destruir o direito. Na verdade não é o movimento para destruir o direito é para destruir o conhecimento em geral. E aí o Anderson falou dos istas tem um monte de istas direitista comunista fascista sei lá as expressões que tem por aí. Flamenguista é complicado porque eu sou mineiro e você sabe que todo mineiro é um flamenguista enrustido. Isso é verdade. porque passava no cinema aquele como que chamava Canal 100 então você ia no cinema da cidade do interior começava o filme e ia ver Trapalhões o que passavam Canal 100 e aí quem aparecia o Zico Adilho Nunes então foi feita uma espécie de lavagem cerebral propagandista em relação a todo o interior de Minas Gerais então a gente ficou com aquela o Fluminense só perdia. Às vezes tinha lá uma dupla que eu jogava bem mas o que eu quero dizer para vocês senhores nós não podemos admitir isso e isso aconteceu com a lei da liberdade econômica porque o pessoal já tinha lá um pacote preparado com hipoteca reversa que eles vão tentar colocar isso hipoteca reversa assim o idoso vai poder fazer hipoteca aliás o tratamento da lei é muito esquisito o Marco Aurélio tem um texto muito bom sobre isso o idoso uma questão de autonomia ele vai lá pega um financiamento para viver o resto da vida bem e dá o imune com o imóvel que ele tem hipoteca é isso e é esquisito o texto se ele morre perde automaticamente para o banco e a legítima e a questão da lesão o problema o problema é que a figura é uma hipoteca chamada de alienação hipoteca aí depois fala alienação alienar tudo bem doar ele não pode e a hipoteca a hipoteca fica no meio do caminho ela está mais próxima de uma alienação ou de uma doação uma alienação onerosa né então isso ia ia vir mas a reação que houve em relação a essa medida da liberdade essa MP que no final a lei na minha opinião ela traz mais vantagens do que desvantagens por exemplo o dolo da desconsideração ia acabar com a desconsideração a reação foi duríssima tiraram na última hora então nós vamos é o zeitgeist em alemão o fantasma do tempo onda ultra libertária tentativa de mudança discurso que é preciso mudar tudo vocês me desculpem o direito civil não precisa de mudança o direito civil funciona ele precisa de uma ou outra mudança pontual mas não mudança estrutural quem atua com o direito civil sabe que aliás direito civil não é ramo do direito é tronco sempre foi é o mais experimentado é o que mais funciona é o que mais traz civilização o Anderson usou essa palavra e nós não vamos admitir o Venosa falou isso num evento que a gente estava em São Paulo que essas mudanças venham sem o debate da proteção da pessoa humana sem a necessidade de se proteger aquilo que o direito civil serve o direito civil tem uma função primordial que é resolver o problema das pessoas não criar mais problema para as pessoas então tenham certeza em relação aos civilistas a gente vai se manter dirigente em relação a essas mudanças que com certeza virão pelo menos as tentativas obrigado Marquinhos Aplausos Aplausos